Música Oi gente que é Vístero, muito bem antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa temporada de Batalha das Toys E eu estou aqui com o João Fala ai galera, beleza? Eu sou o João Eu sou o João Eu sou o João Não, você é a Bibi Eu sou o João Você é a Bibi E você é a Bibi Imagina, que isso? Nunca ouviu essa música Nunca ouviu? Não Ela é youtuber Ah, a música é sua? Eu amo vídeos muito legais de Minecraft Muito legal Não, calma, você tira Não Não, eu não vou ficar gastando a sua sete como sou uma pessoa consciente Nossa, é verdade, mas eu tenho bastante, quantos você tem? Quantos reais você tem? 21 21? Sim Bom, eu tenho 15 Não, a Bibi Ah, meu Deus O que foi? Bom, eu tenho 10 XP E tinha saído uma Enchantment Table da Lucky Block e eu não peguei Mentira E podia encantar o arco, né? Sabe o que eu tenho a dizer? Oi Você tem a Bibi no time E a gente tem o gato também A Bibi e o gato Tá perseguindo a gente, tá? Vou encantar Unbreaking e sharpness Nossa, o menino é muito bom, né? Boa, tem que vir em power Olha, eles estão pegando ali, ó Estão pegando coisa ali, ó Ó, tá vendo aqui, ó O que é aquilo? Pode isso, Bibi? Mude a ladra Eu consegui sharpness Olha que bonito Olha que bonito aqui também Nossa Que dano, cara É, então Tira dois Imagina Nossa Só que você tá sem capacete Você encantou o seu arco? Não Porque eu não tenho mais coisas Ah, dá então, pô Ah, encanta a armadura também Você tem o João Deixa eu encantar a sua, então A sua armadura Joga aí Buenas Aqui Boa Aí, power, Bibi Power, muito bem Power Legal Tá, vamos lá Ah, e atrás de maçã Protection Sim, sim, sim Ó, protection Mano Você vai ter que me dar um beijo, Bibi Se vem tudo protection Ah Last protection Ah Perdeu o beijo Perdi o beijo Ah Aqui Boa Nossa, ele foi melhor em João Foi só metade Depois falou de beijos O Minecraft falou não Não, não pode Não Não vai acontecer Não vai acontecer Tá, você quer pegar bloco O que mais? Então, vamos aproveitar que eu tenho uma chadinha de Lucky Boa Nossa, meu Deus Quero muito rápido Vai pegar muito rápido, né? Pega muito rápido Porém vai quebrar rápido também Bibi, você já conheceu a minha amiga? Sua amiga? Sua amiga Sua amiga Ela é Bibi Bibi? Sim, olha aqui Oi, Bibi Tudo bem? E aí, vamos pegar a armadeira? Tá uma machada Ah, não Eu tenho que tomar Bibi Desculpa Desculpa Por favor Desculpa, Bibi Por favor, você me perdoa? Fala comigo Não Não me perdoa? Não Tá Tá, Lobi Imagina, desliga a calma assim Desliga Desliga Desclui do Sky Me sentiu vendida Aí eu tweet assim Foi bom enquanto Dura Lobi Mas eu acabei Melhor agora que acabou Já tô com 40 madeiras brusas Mentira, eu tô com 39 Vamos ser uma pessoa sincera Tá, beleza Não mente então, tá? Não mente Sem mentiras Tudo bem Uma amizade não é feita Não é baseada em mentiras Bibi 2016 Bibi 2016 Tá, eu tenho Dois packs De madeira bruta? Não De madeira refinada Ó, tenho um pack De madeira bruta já Alô É Você sempre foi melhor que eu em tudo, né? Em parkour É, meu nome é Bibi, velho É, tudo Exatamente Esse é o motivo Esse é o motivo Meu é o João Caetano, entendeu? Seu João Caetano? Sim Tipo Qual o sentido? Não sei também, mas Juntos vamos além, né? Juntos vamos além, né? Olha, eu ganhei de novo o Machado Que bug Ou tinha outro no seu inventário? Não, não tinha Ele tá, tipo, quase acabando Ah Agora ele acabou Ah, ele quebrou e voltou? Quebrou e voltou Ah, isso acontece normalmente Acontece, né? São coisas da vida Sim, são coisas da vida Meu Deus Eu vou ter que ensinar essas ovelhas O quê? Olha, elas excluem, coitada Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu vou matar todo mundo Sai tacando fogo Você tem fogo? Cadê você? Eu tô aqui em cima de você, Bibi Quer um bacalhau? Pega aí Bibi, atrás Isso não é um bacalhau Experimenta o bacalhau É aquele peixe que incha, né? Eu não... É É o bacu... Bacu... É, bacuiu Bacu, bacu Bacu, bacuiu Bacuiu é boa Boa, boa Caraca, João A gente tá andando aqui Há séculos Mi... Como fala? Séculos? Milés... Milênios Milênios, muito bem Você já foi melhor, hein, Bibi? Já fui bem melhor É Mano, a gente não acha nenhum Lucky Block Você acha justo isso? Nada Olha, eu acho bem... Eu acho que assim Tinha que dar Game Mode e pegar mais Eu também acho Eu também acho, né? Tipo, assim Aparecia no inventário do nada Olha que paisagem bonita Ah, cadê? Aqui Ai, ai Olha Vamos colocar os portos só Pra ficar um momento bonito Barra 7... Ai, falou, Bibi Quem... Não, calma Fiz caquinha Bibi Não, não é assim também Pera, eu tô ajustando aqui Valeu, Bibi Pera, Gag Gag? É o Gag Gag, ele tá... Calma Qual é isso, Gag? Não Tira Sério? Eu juro Você me presenta ele depois? Uhum Beleza, então Mano Mano, vou dar um tiro no Keybox Deixa quieto Não, eu quero colocar Pôr do Sol Ah, que lindo Tá bom assim, ó Pôr do Sol Bem bonito Não, tira Pronto Pôr do Sol Oi, cheguei Meu Deus, que cê era bonita Meu Deus, que cê era bonita Que linda Dá pra até fazer um machínimo, né, Bibi? Caraca, olha só Que sensacional Então, eu... Aproveitando esse pôr do Sol Eu queria te falar uma coisa Faz muito tempo já Uhum Pode falar Eu tô com... Eu tô com um pouco de vergonha, mas... Como assim? Meu nome é João Caetano Caraca, eu tô muito feliz De ter botado isso pra fora Assim, meu nome é João Caetano Eu juro Não Agora que tá bonito Agora que tá bonito, olha Calma, calma, calma Eu preciso te contar uma coisa Se era nesse pôr do Sol Mais bonito que o antigo Não, se você... Não Se você falar que eu tô pensando Não Calma, calma, calma Não, 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 não Calma, calma Não, não, não Deixa eu passar Eu vou matar a folga Calma, calma Meu nome é Bibi Meu Deus Meu Deus, Bibi O que foi? Nossa Quanta lula tem aqui embaixo, olha É um enxame de lula aqui embaixo Carnaval Carnaval das lulas Tá, vamos Vamos continuar andando Vamos continuar andando Podemos agora O time 7 e 0 Amanheceu Vamos matar esse porco Muito bem, amanheceu Boa Esse canal, mano Beleza Beleza, né E agora? Nós vamos andar pelo mundo Esperar daqui Tentando achar Lucky Block Eu tô sentindo o cheiro De manjericão, Bibi Tá sentindo? Tá sentindo, né? Hum... Tá um cheirinho bom aqui É, mano Olha só, olha só, olha só Oi Tô olhando Tá vendo? Aquela lua Calma, calma, calma Que eu tô botando Ah, você ia fazer piada? Sério? Tá vendo aquela Sério que você ia fazer piada E eu roubei? Me desculpa, cara Eu sou a pior pessoa do mundo Você roubei a piada, tá bom Caetano Não brinco mais também É mal Desculpa Juntos vamos além? Juntos vamos além Boa Ah Que foi? Vamos lá Ah, mano A barra Tá chovendo Eu achei Mentira Eu achei Vem cá Quer fazer as honras? Aqui, ó Achei uma madeira Olha a cana de açúcar Cana de açúcar Vamos fazer Mano, vamos ganhar Caldo de cana Vamos fazer um bolo? Você vai fazer o bolo? Não, não, não A gente faz caldo de cana E a gente vende na feira Você me falou Você um dia Você me falou Que você sabia Você sabia cozinhar Eu falei Então eu quero ver agora Você fazer um Um ali Um bolo Um bolo? Então, pra gente fazer um bolo Nós precisamos fazer uma mesa de trabalho Porque ninguém trabalha No show, né? Ah, mas a gente precisa de leite pra fazer Leite, verdade, leite Eu não tenho Leite Já era, bebê Não, a gente vai A gente vai pegar leite, entendeu? Vamos pegar leite? Vamos, vamos pegar leite Então vai Só tira leite de onde? Vira aí, João Meu Deus Ah, boa Tá, eu tenho balde também Vamos lá Vamos atrás da É Vaca É Aprendeu alguma coisa aqui? Que? Não, nada Aprendeu alguma coisa? É, eu fui falar uma coisa Bode, Deus Sabe, engasgo Ah, é porque eu sou um gato, né? Uma coxa de frango Opa, por que não tá pegando? Ah, um porco não, uma vaca A BBC falou o nome do seu gato? O nome do meu gato Ah, verdade, verdade Você esqueceu, você não falou? Vamos dar um nome bonitinho? Vamos dar um nome bonitinho Não é João Caetano, né? Não é João Caetano Não é, não Não é? Não Ai, meu Deus Tô pensando, calma Eu também Pode ser Calma, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo? Tá na ponta da língua? Tá, aqui, ó Tá onde? Tá aqui, ó Eu tô atrás da vaca ainda Atrás da vaca? Uhum É, Augusto? Augusto! Não, mas é fêmea É fêmea, é fêmea É Augusta Ah, é fêmea, é a gata? Augusta não Augusta Não, Augusta não Augusta, mano Gata, o que você acha? Gata Não, não Gata fica muito, tipo Cantadas Tipo, gata Tipo, a sua gata Gata Hã? Essa aqui é a sua gata, gata? É a sua gata, gata Tipo isso, né? É, exatamente É... Ah, achei, achei, achei Achei a vaca Achei a vaca Achou a vaca João Caetano Em busca Das vacas Cadê? Ali, ó Em cima da montanha Vamos ver quem chegar lá antes Complicado de chegar Sério? É, exatamente Tipo, eu falei assim Vamos ver quem chegar lá antes Eu ia tacar uma em depur Aí eu falei Não Não A gente tem que guardar Não Tem que guardar Para o jogo Precisa de quantos leites Bebe pra fazer o bolo O leite O bolo Pronto, não sei Mas eu já peguei alguns É bom a gente levar, né? Porque se tacar em alguma poção A gente pode levar leite Então Leite Leite Tá, eu vou falar leite Eu vou parar de falar leite Porque todo mundo me zoa Quando eu falo leite Só leite agora Leite 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 Gente, sabia que eu vou ver O jogo do Caetano? Sabia? Sabia que eu vou te ver, Júlio? Não O que? Sabia que eu vou te ver? O que? Onde? Onde? Sério? Júlio Meu Deus Que honra Que prazer No Minecraft Em Curitiba Ô, louco Júlio Onde, quando? Dia 5 de Março Mas eu não moro em Curitiba Onde você mora? Eu moro em São Paulo São Paulo? Sim Mentira Eu juro pra você Eu também Caraca Eu não ligo Vamos fazer o parkour aqui Não Vamos dar barra aqui O que a gente precisa ir pra... O jogo do Caetano não sai do lugar Não sai do lugar O que foi isso? Eu achei que tava com o Game Rule Não Não Não, teus itens não Ah, tá aqui teus itens Meu Deus Achei que tinha torrado, Bibi Torrado? Sim, torrado Imagina me atacar na lava Nossa Aqui, ó Então, olha porque tá caindo na lava João Corra, João Caetano Nossa Meu Deus Meu Deus Aqui tem... Nossa, quanto bloco de aéron Você tinha? Nossa, vai lá pra baixo os itens Tá uma maravilha aqui, ó Tá aqui embaixo Não, tá aqui também Tem muito aqui, tá? Vou tampar a lava aqui Porque senão... Vai que queima, né? Aqui o leite também é muito importante Não podemos esquecer Exato Meu Deus Quase que era o fim Culpa do João Caetano Bibi, tá aqui teus itens Eu sei Mas eu tenho que chegar até aí Tá João Caetano Boa Consegui Que vitória Falta só botinha, né? Aqui, achei Tá, Bibi Buenas Não é em busca do leite Você vai fazer o leite Não vai mais Agora a gente precisa ir pra lá, João Porque falta dois minutos Para subir todo mundo na toy Ai, meu Deus E olha Meu Deus Eles estão fazendo uma base de obsidian Ai, meu Deus, Bibi Eu tenho sete obsidians Ajuda Ajuda Não tem Eu dropei Não, tudo bem, então Vamos, vamos, João Vamos, João Todo mundo já tá em cima das toas, João João Calma, calma Não é... Não, não, não Faz isso comigo, Bibi O que é isso? Eu tô... Você é ofegante? É isso? É Ah, tá Olha, achei uma vaca aqui Agora que a gente não precisa, tá ligado? Aparece milhares Mano, a vaca do Minecraft tem bigode Sério? Sério Falta um minuto pra ir subir na toy E a gente não tá nem perto dela A nossa torre é aquela ali? É aquela É aquela que sobrou Mas o bom é que ela é mais afastada Então, tipo, a gente tá na vontade Beleza Que sorte, né? Uhum Muita sorte Como que é o nome disso aqui, Bibi? Vai, você tem três segundos pra falar o nome disso aqui Vai Um Dois Muito bom Assim como eu te sei Sério Nossa, nossa Você é muito inteligente Nossa, sério Tô muito feliz, cara João, falta trinta segundos pra gente estar lá em cima E nada Nada, tá? Sobe com bloco, né? Não, não, não Deixa que eu suba aí e você dá TP Vai lá então, vai lá Então, ah, mano O teu gatinho vai ficar aqui embaixo? Será que ele vai com você? Não, tomara que ele teleporte A gente não falou o nome dele, Bibi É... Geórgia Geórgia, tá Geórgia Geórgia Geórgia, né? Geórgia É Geórgia Geórgia Olha, a Geórgia tá aqui em cima Ah Quem matar ela, eu vou Mano, eu vou torturar quem matar ela Mentira Não, quem... Se alguém Mano, ousar matar a Geórgia Eu vou matar Depois João, pode dar TP já Tá Buena Aí Legal, agora é só a gente terminar essa base aqui, ó Preenchendo os protegeiros Geórgia Você tá atrapalhando a construção, Geórgia Não, mas a gente derruba ela embaixo Não, não derruba o Geórgia Não, não, não Vamos ver, tadinho Não vou, não vou Foi sem querer Weakness Nossa, não bate nem com a mão nela Era fraqueza Eu podia ter usado nos outros Só que eu sou boa Foi sem querer Sim, você é muito burra Bom, eu tenho um Lucky aqui Você quer usar ou não pode? Não, não pode Tchau, Lucky Joguei essa aqui também Night Vision Quer uma Night Vision aqui, ó De boa? Bom, se for de noite Não, espero Eu tenho uma de Instante da Meiji aqui Se você quiser Boa Buena Ai, João A gente não pegou maçã Pra fazer a última capiroto Ai, meu Deus A gente é muito bom Tá, vai ter que ficar assim mesmo Eu não vou dizer Nem Bibi, ó Bom Olha Esse vídeo, galera Vai ficando por aqui Espero realmente que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Que é muito importante E o próximo episódio É a final do bagulho Então se inscreve no canal do João Que vai estar na descrição Que é muito da hora Um canal muito fera, muito legal Muito fera, muito legal Muito fera, muito legal E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Tchau